Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré, dando continuidade ao tema do perdão, tema que nós estamos desenvolvendo como reflexão ao longo desses programas. Falávamos que o perdão, como conceito, é um perdão que nos ajuda a entender um processo, um desenvolvimento que modifica as formas normais de nossa vida. Ou seja, quando nós nos apresentamos diante de uma dificuldade, de uma situação na qual nos exige, de fato, o perdão, nós saímos da normalidade da nossa vida, saímos da normalidade daquilo que nós vivemos, para poder viver uma exigência a mais daquilo que nós somos. Somos acostumados sempre com aquilo que é próprio da nossa vida. Nós acordamos, nós convivemos com os outros, nós trabalhamos, nós estudamos, mas justamente nessa convivência com os outros, na situação que nós nos encontramos, podemos nos encontrar em situações nas quais aquele ideal da nossa normalidade, ele sai de rota, ele foge de direção e daí precisamos, então, de uma atenção maior àquilo que precisamos para retomar essa normalidade. E o perdão está justamente aí. Perdão tão necessário para todos nós, perdão que é um discurso evangélico do próprio Jesus Cristo, sobretudo uma das sete palavras de Jesus na cruz, aquela na qual nós escutamos, Pai, perdoá-los, pois eles não sabem o que fazem. E a partir daí, nós desenvolvemos ao longo desses programas o conceito de perdão, como esse desenvolvimento daquilo que nós vivemos, desenvolvimento justamente desse processo pelo qual, então, modifica a normalidade da nossa vida, esse processo como um desenvolvimento que está dentro da nossa família, das nossas comunidades, das nossas igrejas, da nossa convivência humana. E falava, então, que esse perdão como um desenvolvimento, como um processo, nos ajuda já a entender que o perdão não é dado da noite para o dia. Quando eu me sinto ofendido por alguém ou quando eu ofendo alguém, dependendo da gravidade da situação, então, esse perdão, ele se dá justamente num processo que vai sendo vivido, amadurecido, dia a dia, na vida de cada um de nós. Depois, nós falávamos do perdão na Sagrada Escritura, ou seja, o que é o perdoar na Bíblia? E aí, nós vamos justamente entender que todas as recorrências no que diz respeito ao perdão, na Sagrada Escritura, nos dá um conceito de que, primeiramente, constatamos, não é o homem, o perdão não é algo humano, mas é um dom que é dado por Deus. Interessante esse conceito para nós, porque justamente aí nós já vamos vendo que o perdão não depende diretamente de nós, para nós que cremos, por exemplo, para nós que vivemos uma espiritualidade. Nós o consideramos, a partir da Sagrada Escritura, que o perdão é um dom que é dado por Deus e, por isso, nós precisamos deste dom, nós precisamos pedir este dom para que a gente possa realizá-lo na nossa vida. A partir do momento que nós pedimos este dom do perdão para o Senhor, porque não depende de nós mesmos, somos capazes, então, de poder perdoar. Assim, nós percebemos o conceito de perdão na Sagrada Escritura. Quando nós pedimos o dom do perdão ao Senhor e nós depois experimentamos esse perdão, essa misericórdia do Senhor, nós somos capazes, então, de poder perdoar os outros. E, assim, então, aprender quando nós somos perdoados por Deus, nós somos capazes de poder perdoar. E aí, então, no outro se pode reconhecer a si mesmo antes de ter sido perdoado. Quando, por exemplo, eu faço a experiência do perdão de Deus na minha vida, eu vivo esse perdão do Senhor, eu passo para o outro e, no outro, eu, no momento em que vou perdoar, eu me vejo na situação daquela pessoa antes de eu ter sido perdoado por Deus. Isso aqui é sempre algo que, de fato, nós encontramos em toda e qualquer recorrência, textos, tanto do Antigo Testamento como também do Novo Testamento. Ou seja, vamos ver o exemplo de todos aqueles que foram perdoados por Deus. O filho pródigo na parábola, por exemplo, ele viveu a experiência da misericórdia de Deus depois que ele esbanjou a sua vida, a mulher pecadora, a samaritana e tantos outros que, depois que foram perdoados por Jesus, fizeram a experiência da misericórdia recebida por Jesus, então, eles foram todos discípulos de Jesus, todos seguiram a Jesus e, quem sabe, comunicaram para os outros, então, essa misericórdia do Senhor. Assim, então, falávamos sobre o perdão e o ser perdoado na Sagrada Escritura. Depois, nós falávamos do perdão já vivido como em primeira pessoa. A partir do momento, então, que eu vivo a experiência do perdão como este processo, como este desenvolvimento que envolve toda a minha vida, me faz sair da normalidade da minha vida, exige mais de mim mesmo, exige mais do conhecimento de mim mesmo, de minhas capacidades, de meus limites também. Eu vou para a Sagrada Escritura. Lá na Sagrada Escritura, eu percebo que o perdão não depende diretamente de mim, mas ele é dado por Deus como um dom. E, a partir do momento que eu faço essa experiência do perdão, eu sou capaz de poder perdoar os outros e comunicar essa misericórdia e o perdão aos outros. Agora, a gente vai voltar a reflexão para nós mesmos. Ou seja, como eu posso viver essa experiência do perdão, como nós falávamos também no programa passado. Então, significa que uma das coisas no processo e no desenvolvimento do perdão é, ao voltarmos para nós mesmos, perdoarmos a nós mesmos. Muitas vezes, quando nós nos voltamos para nós mesmos, nós percebemos quantas limitações, quantas feridas, quantas coisas muitas vezes nós trazemos e que, em determinados momentos de nossa vida, até, quem sabe, nós não perdoamos mesmo. Porque nós todos temos a tendência de poder fazer tudo de uma forma correta, de uma forma perfeita. Nós temos os nossos esquemas, os nossos projetos, nós temos tudo aquilo que nós construímos sempre de bom e que favorece a nossa dignidade. Mas, quando isso é comprometido, e é comprometido com uma ofensa, é comprometido com uma crítica, é comprometido com alguma coisa que eu tenha feito ao outro ou que eu tenha recebido do outro e que aquilo acabou me deixando mal, acabou, de fato, me fazendo viver de uma forma bem mal mesmo. E, a partir daí, então, eu primeiro vivo essa experiência do me perdoar, me ver no perdão, como nós falávamos, então, também nos programas passados. Ou seja, nós, então, quando é alguém que nós perdoamos, é, sobretudo, aqueles que nós queremos bem. Ao mesmo tempo em que eu me perdoo, eu preciso me perdoar, e quando eu vejo que eu ofendi, que eu machuquei alguém, sobretudo pessoas que nós mais amamos, mais ainda, então, nós vivemos essa experiência dramática de poder procurar aquilo que é o perdão, primeiramente, para nós mesmos. E, a partir daí, então, meus irmãos e irmãs, nós vamos vendo, depois que, quando fazemos essa experiência do perdoar a mim mesmo, nós vimos que Deus me aceita do jeito que eu sou. Para iniciarmos o processo do perdão a nós mesmos, eu falava que nós nos colocamos diante de Deus, e, ao nos colocarmos diante de Deus, Ele nos vê naquilo que nós somos. Nós não precisamos nos justificar diante de Deus. Deus sempre vai nos ver naquilo que nós somos, e, quando nós vivemos essa experiência de nos colocarmos diante de Deus naquilo que nós somos, nós vamos entender que Ele me aceita do jeito que eu sou, onde, naquelas limitações que eu possuo na minha vida, Ele, com certeza, irá me dar instrumentos para que eu possa sempre superá-los e ser aquilo que Ele quer que eu seja. Pessoas boas, pessoas que possam viver com serenidade a sua vida, e, a partir daí, então, quando eu me coloco diante de Deus, quando eu me coloco diante do Senhor, nessa experiência de oração, então, eu vou sentir que Ele me vê naquilo que eu sou, e daí, então, começa o processo do perdão a mim mesmo. Depois, nós passamos para o outro, e falávamos, então, do perdão dado aos outros. fiz a experiência do perdão a mim mesmo, ver quem eu sou, ver que eu tenho minhas limitações, que eu tenho minhas feridas, ao mesmo tempo, quem sabe, reconhecer aquilo que partiu de mim, para que eu possa, depois, entender aquilo que eu mesmo preciso melhorar na minha própria vida, e depois passo para o outro. É interessante que, quando nós fazemos a experiência do perdoar ao outro, antes de tudo, nós devemos nos colocar no lugar do outro. Pensem que a primeira exigência é sempre se colocar no lugar do outro. Ou seja, o perdão também, ele passa pelos nossos sentimentos. Quando eu não faço a experiência do perdão em primeira pessoa, é claro que eu não serei capaz, depois, de poder viver ou fazer essa experiência do perdão em relação ao outro. Por quê? Porque eu serei capaz de viver dos meus sentimentos, eu serei capaz de viver somente das minhas angústias, e a partir daí, o que vai acontecer? Eu vou me colocar a partir dos meus rancores, dos meus ressentimentos, e isso atrapalhará mais ainda o processo pleno do perdão. Então, para vocês verem só como se confirma o conceito do perdão como um desenvolvimento, como um processo, eu primeiramente vivo esse processo de mim mesmo. Qual é o meu conceito de perdão? O que para mim é perdão? Ou se eu não sei ainda o que é perdão, como eu posso aprender o que é o perdão, para que depois eu possa aplicar isso ao outro. E a partir daí, então, nós, antes de tudo, vivemos essa experiência do perdão, ou seja, colocar-se no pano dos outros, e dessa forma, então, nós vamos percebendo que colocar-se no lugar do outro, nos dá, então, essa capacidade de entender melhor tanto aquilo que eu já vivi, como aquilo que o outro também vai viver. E a partir daí, então, meus irmãos e irmãs, nós temos sempre a tendência de poder perdoar por aquilo que falta realmente na nossa vida. Por que nós queremos perdoar, mas muitas vezes nós não conseguimos? Porque nós sabemos que o perdoar me coloca justamente naquele estado de normalidade que eu perdi com a ofensa, com a situação da qual eu vivi, e que, portanto, me fez sair daquilo que foi a minha cotidianidade, a minha vida. Dessa forma, então, quando eu procuro o perdão para o outro, é, antes de tudo, também procurar a normalidade da minha vida. Então, nós iremos dar continuidade a essa reflexão sobre o perdão, sobretudo aqui, no programa Conversa com o Meu Povo. Voltaremos logo mais. Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo, pela nossa TV Nazaré, desenvolvendo este tema do perdão. Perdão como virtude, perdão como discurso evangélico, perdão como esse desenvolvimento, como esse processo que todos nós passamos em nossa vida e que nos faz reconquistar novamente aquela normalidade que eu preciso para que eu possa viver, de fato, em harmonia comigo mesmo, em harmonia com o Senhor. E, a partir daí, nós falávamos, então, o que significa o conceito de perdão, perdão como desenvolvimento, perdão como um processo que se dá aos poucos. Vimos na Bíblia o que significa o perdão. De tudo, o perdão é um dom que é dado por Deus, não depende diretamente de nós. Depois, vimos que quando fazemos a experiência do perdão de Deus na nossa vida, nós nos colocamos diante dEle, Ele sabe quem nós somos e, portanto, não precisamos nos justificar diante de Deus. Quando fazemos essa experiência de sermos aquilo que nós somos diante de Deus, com todas as nossas qualidades, mas também com todos os nossos defeitos, nós entendemos que, mesmo assim, Ele nos ama e vai fazer de tudo para que nós sempre conquistemos aquela imagem e semelhança com a qual Ele nos criou. Depois, passávamos sobre o tema do perdão a nós mesmos, ou seja, nós, então, para que possamos fazer a experiência do perdão ao outro, nós precisamos, antes de tudo, perdoar a nós mesmos. E aí, então, vivendo essa experiência do perdão de mim mesmo, eu sou capaz de poder ver qual é o meu conceito de perdão, o que eu entendo sobre perdão, até onde a minha fé me ajuda a compreender o perdão, mesmo que humanamente pareça impossível viver esse processo, essa experiência do perdão, quando eu passo a fortalecer e a identificar esse perdão na minha vida, aquilo que, de fato, eu vivo como perdão, o que eu experimento como perdão, eu sou capaz de poder perdoar o outro. Então, nós passamos ao perdoar o outro, depois que eu perdoo a mim mesmo, eu passo por esse primeiro estágio, do perdão, que significa justamente olhar para mim mesmo, colocar-se diante de Deus naquilo que eu sou, eu passo agora a colocar-se no lugar do outro. Quando eu olho para aquela pessoa da qual eu devo perdoar, é claro, para que eu possa ser ajudado a entender como se inicia esse processo do perdão ao outro, eu primeiramente preciso me colocar no lugar do outro. Como eu dizia no bloco passado, quando nós nos colocamos no lugar do outro, nos dá a capacidade, portanto, de entender, antes de tudo, que aquela pessoa que precisa do perdão que eu darei a ela, é o mesmo perdão que eu também recebi de Deus por aquilo que eu tenha vivido na minha vida, por aquilo que eu tenha feito e do qual o Senhor me perdoou. O Senhor sempre é capaz de nos perdoar. Usando uma frase que o Papa Francisco usa, sobretudo no início do seu pontificado, ele usou bastante dizendo que Deus nunca se cansa de perdoar. Somos nós que nos cansamos de pedir perdão. Deus nunca se cansa de perdoar. Somos nós que nos cansamos de pedir perdão. Essa frase já nos ajuda muito nos nossos confrontos portanto com o Senhor na oração, na experiência e na espiritualidade de cada um de nós. Quando eu vivo essa experiência, então ao passar para o outro, eu vou me colocar no lugar do outro e vou pensar aquele perdão que ele está recebendo de mim é o mesmo também que eu recebi de Deus no momento que eu mais precisei, no momento que eu me senti mais distante, mais rejeitado, quem sabe, pelos outros e do qual o Senhor sempre esteve ao meu lado. Quando nós nos colocamos diante do outro e no lugar do outro, nós já temos então uma primeira facilidade de podermos viver esse processo do perdão. Muitas vezes nós quando nos colocamos diante do outro isso significa que ao nos colocar diante do outro eu vou entender eu vou entender que também um dia nós nos sentimos recusados, nós nos sentimos rejeitados, um dia também nós nos sentimos desprezados, ignorados, humilhados, desaprovados, injustamente, ou seja, tantas coisas em primeira pessoa eu fui vivendo ao longo da minha vida e agora posso passar também isso para o outro. Ou seja, eu quero usar também aqui uma frase de Santa Teresinha em que ela falava justamente que a caridade perfeita consiste em suportar o erro do irmão, não estranhar suas fraquezas e edificar-se com o menor ato de virtude que ele pode praticar. Essa frase me acompanhou muitos e muitos anos e me acompanha até hoje sobretudo na convivência com os outros. Caridade perfeita consiste em suportar o erro do irmão. Não é um suportar o erro do irmão muitas vezes de uma forma passiva onde eu percebo que está acontecendo alguma coisa de errado na vida dele e eu não faço nada para poder corrigi-lo podendo corrigi-lo ou podendo ajudá-lo naquilo que ele precisa, não. Suportar o erro do irmão significa muitas vezes que os erros que os outros fazem não dependem diretamente de nós mas dependem diretamente deles mesmos e dos quais então nós ao entrarmos no caminho do outro nós seremos como que um acompanhante no processo de perdão e de amadurecimento daquilo que o outro precisa para que ele possa ser melhor. Mas é claro tudo vai depender dele e isso significa então que ao dizer esta frase de Santa Teresinha caridade perfeita consiste em suportar o erro do irmão significa reconhecer que o irmão muitas vezes erra que o irmão muitas vezes é limitado que a pessoa muitas vezes tem a sua personalidade a sua vida e vê-lo naquilo que ele é para que nós possamos ajudá-lo naquilo que nós podemos vê-lo naquilo que ele é para ajudá-lo naquilo que nós podemos essa frase me ajuda muito a não sermos como fazendo uma comparação um trator muitas vezes na vida do outro que pode fazer mal tanto ao outro como a mim mesmo por que fazer o mal ao outro? porque quando eu não respeito muitas vezes aquilo que o outro é antes de poder dizer a ele alguma coisa eu posso ainda mais machucá-lo ou até fazer mal naquilo que ele precisa então eu preciso respeitá-lo naquilo que ele é naquele momento ver qual é o modo pelo qual ou em que momento eu posso chegar até ele para que depois então eu possa ajudá-lo naquilo que ele precisa agora se eu por exemplo muitas vezes vou até ele sem ter esse discernimento essa noção do modo como eu devo chegar até ele o que vai acontecer? vai acontecer que eu posso fazer ainda mal aquilo que está vivendo naquele momento e não ajudá-lo em hipótese alguma e como é que isso faz mal a nós mesmos? quando justamente nós vivemos a experiência da falência em relação ao que nós nos propomos fazer em relação ao nosso irmão por exemplo eu vejo que eu poderia ajudá-lo eu posso ajudá-lo no momento em que eu fui ajudá-lo ele recusou essa minha ajuda e dependendo de como eu estou eu posso transformar aquele sentimento de ajuda já em um sentimento puramente de insatisfação e até mesmo de nulidade e poder dizer assim não, agora eu não irei mais ajudá-lo porque ele não quer ter mais a minha ajuda e portanto não vou ajudá-lo e assim por diante porque a gente tem esse tipo de sentimento essa desistência logo de primeira porque nós vamos justamente ao falar com a pessoa ao tentar ajudá-la nós vamos nos deparar com essa primeira dificuldade e a partir daí então nós vamos querer que a pessoa seja de qualquer forma de qualquer maneira aquilo que nós queremos que ela seja e não o que ela é em si e é por isso então que o perdão no momento em que o experimento em dar esse perdão ao outro mais uma vez se confirma aquele conceito que nós falávamos de processo perdão é um processo perdão é um desenvolvimento não se dá da noite para o dia pode ser que nós entendamos esse perdão em determinadas situações até mesmo por questão de milagre também dependendo da situação em que se vive mas esse perdão ele é um desenvolvimento ele se dá por meio de um processo no qual então eu vivo todas essas situações essas realidades na vida do outro e a partir daí então meus irmãos e irmãs vamos vendo que quando eu tenho a capacidade de perdoar alguém agora eu vou novamente voltar para mim mesmo quando eu entendi o que é o perdão para mim mesmo a partir do momento em que eu me reconheço naquilo que eu sou e me coloco diante de Deus naquilo que eu sou eu vou passar para o outro me colocar no lugar do outro para que dessa forma então eu já tenha um primeiro passo para esse processo do perdão mas é claro ao voltar para nós mesmos no que diz respeito ao perdão nós vamos entender que antes de tudo eu sinto necessidade de ser perdoado olha só a diferença daquela primeira reflexão que nós fazíamos sobre eu me perdoar agora eu me volto novamente para mim mesmo para minha própria vida e aí o que eu vou agora viver eu vou agora viver a experiência do sentir a necessidade de ser perdoado nós não devemos arriscar de nos colocar na sombra não devemos nos arriscar de não viver essa necessidade do perdão na minha vida na nossa própria vida isso significa dizer portanto que de qualquer forma quando eu perdoo quando eu me sinto perdoado mas é claro é um processo que ele vai amadurecendo e sendo vivido sempre ao longo da vida de cada um de nós sentir a necessidade do perdão é sempre renovar abrir o meu coração a toda e qualquer situação da qual eu possa viver e por isso então quando eu abro o coração quando eu abro a vida para a necessidade de você se sentir perdoado por Deus de eu me sentir perdoar por Deus e sentir essa necessidade é que eu vou então viver essa experiência constantemente na minha vida para que depois eu possa entender a vida do outro por isso então meus irmãos e irmãs nós desenvolvendo esse tema do perdão nós queremos sempre poder fazê-los refletir entender aquilo que é uma prática realmente da vida de cada um de nós uma necessidade da vida de cada um de nós o quanto que esse tema é um tema muito complexo e aqui nós estamos desenvolvendo esse tema do ponto de vista não tanto psicológico mas sobretudo do ponto de vista espiritual porque depois todo o discurso que nós fazemos desse feedback entre eu e o outro o outro e eu Deus essa tríade até esse momento justamente é o palco no qual nós atuamos atuamos a nossa fé nós atuamos aquilo que nós somos em nossa identidade cristã que esta bênção que nós iremos conceder a você seja de fato meus irmãos e irmãs a abertura também para que o Senhor possa de fato nos ajudar ajudar a você me ajudar também a poder sempre perdoar quando precisamos mesmo diante das situações mais exigentes e complicadas da nossa vida o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus todo poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém